E aí pessoal, tudo em Sigma, uma dica. Fazia tempo que eu não postava dicas para vocês, mas essas dicas vão sendo elaboradas na medida em que o pessoal nos reporta chamados e encontram certas dificuldades em operar o Atem, por exemplo. Então, hoje a dica é o seguinte, você que utiliza de um computador para dar play em matérias, não quer gastar com o HyperDeck e utiliza de um computador, não tem problema nenhum. Onde que está a dificuldade? Muitas pessoas, você pode, depende assim, eu estou aqui nesse momento configurado um computador, o meu laptop está entrando na câmera 1 do meu Atem, que está aqui do lado. Então, a dica é apenas como configurar a placa de vídeo. Esse aqui está configurado em duplicar o desktop, mas às vezes o pessoal prefere, na verdade é preferível deixar estendida a área de trabalho. Isso é mais dica de Windows, na verdade, é que quando entra o Atem, tem um detalhezinho de arrastar a tela que eu vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o meu... Deixa eu cortar pelo celular, né? Você que nos acompanha sabe que dá para controlar o Atem pelo celular, a gente já deu essa dica aí para vocês, por exemplo, a minha tela do Atem está duplicada, o meu desktop. Deixa eu mostrar o meu multiviewer para vocês. Observa o meu multiviewer, só que eu vou ter que sair da frente aqui para que vocês vejam melhor. O meu multiviewer tem a minha tela do computador logo onde está grafado câmera 1. Observa o mousezinho passeando sobre a região aqui. Então, esse aqui. Mas, você pode querer... Deixa eu aparecer de novo aqui. Você pode querer fazer o quê? Às vezes, você quer deixar a operação do PowerPoint no lugar e o resultado, a impressão, o que vai sair na tela do outro. Então, tem que estender a tela de trabalho. Isso é razoavelmente simples, tá? Olha, eu vou cortar para a câmera onde está o meu computador. Então, vamos aqui em display settings. Isso é o Windows 10. Tudo é pior no Windows 10, né? Tudo é mais difícil. Eu estou aqui com o meu. Ele está aqui em múltiplos displays, duplicando os displays. O legal para você é você ter o controle no computador e mandar só a janela de saída. Então, você põe estender. Estender o display. Quando você faz isso, veja aqui, eu sumi. Perdeu a tela aqui, né? Perdeu. O que aconteceu que ficou preto? Aconteceu o seguinte. O meu monitor câmera 1 que estava lá, ele passou a ser a tela estendida. Então, a tela principal ficou aqui, a tela estendida lá e não tem nada lá. Ficou preto aqui. O que eu preciso? Eu preciso pegar uma janela e arrastar para lá, para a direita. Então, eu vou mostrar para vocês o multiviewer, como que fica. Quando você arrasta, aparece a direita. Deixa eu sair da frente aqui. Quando você arrasta, aí eu vou arrastar para lá. Ele sai lá na câmera 1. Eu arrasto para cá. Então, às vezes é mais... Às vezes é mais prático você controlar do computador que está... Claro que aqui eu estou usando o computador para tudo, tá? O ideal seria um computador só para trocar as matérias, estando na mesma rede com o Atem. Afinal, tudo é IP. Então, se você tiver um computador só para dar matérias, só para mandar o PowerPoint, por exemplo, fica o outro para comandar. Ou aqui eu estou comandando também pelo celular. Certo? Essa é a dica de hoje, tá? Quando você estende os monitores para mandar o resultado do PowerPoint ou o vídeo. É muito comum você pegar e usar o Windows Media aqui. E pelo Windows Media fica fácil de controlar a sua playlist que está indo para o outro lado. Fica de um lado. Ela fica aqui de um lado. E eu arrasto para a direita. Eu arrasto para a direita e encaixo a câmera 1. Depois eu corto para ela. Então, é isso. E fica do meu lado a tela do Windows Media para manter o controle. O PowerPoint pode ser a mesma coisa, né? Então, eu tenho a tela das minhas transparências aqui do operador e o resultado que vai para o telão, que vai etc, está lá na câmera 1. Certo? Parece, é simples, né? Porém, é uma dica que muita gente tem nos reportado encontrando dificuldade nessa configuração. Outra coisa que pode acontecer é quando você liga o seu laptop e não aparecer lá. Você tem que deixá-lo na mesma resolução que o seu A tem. Então, por exemplo, 1080i, 59, 94, o A tem também, as câmeras também. Tudo tem que estar em uma única resolução para funcionar. Essa foi a dica de hoje. Aguarde as próximas.